E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alex e bem-vindos a mais um vídeo de Fantas War Téticas e dessa vez trazendo aqui essa coisinha linda a Serendia e a Dryad. Sem mais delongas, modo de batalha, o outro vídeo estará no ar essa semana, tá? Virei aqui, ó. Na verdade já maximizei o Azrael, mas vamos garantir o Pro Awakening, né? Bom, já começa a falar sobre. Ó, pronto. Então pessoal, a Serendia, ela continua ótima, assim como o Muang, ela recebeu o All End nessa semana. Eu gosto muito dos dois, na verdade tem muitos personagens que eu gosto e que era, podemos dizer assim, ruinsinhos em relação a dano. Só que ela foi muito melhorada em ataque, só que em compensação ela perdeu um pouco o caráter suporte, um pouco, né? Realmente, ó. Aqui em vez de usar a primeira habilidade, eu estarei pela terceira que já pegou, ó. No área grande. Eles aumentaram muito a porcentagem de... como posso falar? De dano que ela causa e debuffs. Ó, aqui eu virei de novo. Ó, área enorme. Eu acho que perceberam. Ela realmente entrou agora como uma das damage do jogo. Ó. A porcentagem de contra-ataque dela natural, o caráter, é bem menor. Ó, a segunda skill aqui continua a mesma coisa. Por quê? Ó, estou com a movimentação reduzida. Vejam pelo... Pela coloração do... Olha agora. Tá vendo? Tipo... Causou sem regramento, mas até aí. Ó, vejam que agora a luz está mais limitada. O que aconteceu com essa habilidade foi que diminuiu agora para dois turnos. Mas continua boa, sinceramente. Aqui, ó. Eu não estou com imunidades nela, então... Dependendo do que o monstro fizer, eu posso levar isso tudo. Tá, agora... O awakening dela. O awakening dela lembra muito o amigo de Marvel vs. Capcom. A área não é tão grande, mas está boa. Ela não matará, porque eu não tenho o... O awakening nível maior e o bicho... O... O Israel, perdão... Ele é de papel. Ó. Tá vendo? Eu sabia que eu não mataria, porque isso é nível 1, mas... É muito bom. Sinceramente. Ela vai dar ao contra-ataque e matará. Melhorou. E... Matou. Então, agora... Eu irei para uma outra missão... Para deixar legalzinho aqui. Um minutinho e isso. Vamos lá. Bom, pessoal. Eu virei aqui na missão da Rompion. Que é bom, que já é mais uma do continente de Siena. E eu usarei graça, porque eu não sou louco. Prontinho aqui, ó. Então, como eu sei que a Serenja agora está com um dano bem alto. Então, acredito que já dê para matar a boss por no máximo 2 turnos. E lembrando que aqui eu tive que trocar o 7. Eu coloquei o 7 que me dá movimentação sobre a água. Terceira. Vamos lá. Nas costas. Pegar dois alvos novamente. Agora, o diferencial da Serenja. Vejam isso. Antes de continuar, eu... Olha a cura. Olha a cura dessa garota agora. Contra-ataque. Contra-ataque. É basicamente isso agora com essa personagem. Vejam que eles meio que limitaram, não. Não, dessa vez não limitaram. Esquece. E a vozinha dela, eu coloquei em japonês. Está muito gracinha. Olha. E eu não estou com todos os meus 7 contra-ataque. O que é mais divertido. E agora, para finalizar... Vamos lá. Eita, coisa linda. Bom, é isso. Olha que gracinha. O vídeo sobre as explicações das habilidades dela, entra essa semana mesmo, é que eu já estou gravando de outros personagens junto. porque, né, ficou... Como antes eu não estava colocando, acabou atrasando bastante. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que gostem. Não esqueçam de se inscrever no canal. Falou. Grande abraço. Deixa aquela curtida aí. Tchau, tchau.